Isso é TatiGal Como pode eu ter minha vida pra você? Hoje você não quer nem saber Isso doeu Passa por mim, veja nem me vê Isso aqui existe, tem nada a ver Isso doeu Eu me entreguei, foi bom demais ficar contigo Hoje sou eu que não quero mais Porque doeu Mas já passou E eu vou Ficar sem essa dor Que é você Não vou chorar Vou viver A minha vida vai ter paz Mas já passou E eu vou Ficar sem essa dor Que é você Não vou chorar Vou viver A minha vida vai ter paz Ficar sem essa dor Isso é TatiGal Como pode eu ter minha vida pra você? Hoje você não quer nem saber Isso doeu Passa por mim Passa por mim, veja nem me vê Isso é criança, isso tem nada a ver Isso doeu Eu me entreguei, foi bom demais ficar contigo Hoje sou eu Hoje sou eu Hoje sou eu E não quero mais Hoje sou eu A minha vida vai ter paz A minha vida vai ter paz A minha vida vai ter paz A minha vida vai ter paz